O que é gravando com o ministro Antônio Patriota? Ministro, diante do atual cenário internacional, como é que o Mercosul se coloca, inclusive com esse ingresso da Venezuela? O Mercosul é um agrupamento que está revelando grande dinamismo, capacidade de responder à crise e o mercado que nós constituímos aqui é fundamental para o nosso comércio, para os investimentos, para planejarmos as nossas estratégias também de inserção internacional e, como você bem disse, o ingresso da Venezuela fortalece muito o grupo. A Venezuela é uma potência energética, tem um extraordinário potencial agrícola também em outras áreas e estamos aqui assistindo a manifestação de interesse de outros países da região, de se associarem de forma mais próxima, como Equador, Bolívia, até o Suriname agora também, manifestando interesse em se tornar Estado associado. No sentido mais amplo, trabalhamos para que a América do Sul se integre e o governador falou com muita propriedade dos corredores bioceânicos que terão impacto até mesmo aqui muito para a Bahia, acreditamos, ligando a costa pacífica e a costa atlântica. Mas a novidade desse seminário também é que ele inclui representantes da União Europeia e da China, que são parceiros estratégicos no Brasil e parceiros importantes para todos os países membros do Mercosul, ou o primeiro ou o segundo, às vezes terceiro parceiro. E, ao olharmos para o futuro e ao examinarmos as estratégias de inserção internacional, é importante também conversarmos com eles, ouvirmos as suas análises e observações. A nossa expectativa é de que uma América do Sul, que cresce com justiça social, com democracia, sem conflitos, com uma zona de paz, sem armas de destruição em massa, tenha condições de se afirmar cada vez mais no cenário internacional. Qual o potencial da Bahia diante dessas perspectivas? A Bahia é um Estado que tem um potencial extraordinário. Tem tudo aqui, tem indústria e estamos assistindo aqui novos investimentos na indústria automobilística, por exemplo, em Camaçari, tem energia, tanto energia bio, energia renovável, como também petróleo e outras formas de energia, tem a agricultura, que se desenvolve de maneira acelerada, tem turismo, tem o mais bonito litoral do Brasil. Com tudo isso, é uma questão de estabelecermos as políticas públicas que examinem como melhor articular todas essas vantagens comparativas. E em um contexto em que o Brasil se integra melhor com seus vizinhos e também se articula para ter uma presença internacional de verdadeiro alcance global, acho que a Bahia sempre desempenhará um papel muito central e isso também será muito benéfico para o povo baiano. Obrigado.